Olá pessoal, Felipe da Alegreta apresentando para vocês, bag luxo, clarinita, estrutura interna com divisória, acostumamento, material permeável, aqui você divide a clarinita em bolso lateral externo, opção para colocar boquilha, abraçadeira, paletas, tem um outro bolso também aqui para acessórios, acessório bem grande, você consegue colocar bem, esse bolso aqui representa uns 80% do total da embalagem, alça lateral de mão, alça de ombro, consegue trabalhar bem ela, e a estrutura nela no entorno tem ótima qualidade, costuras bem feitas e um ótimo acolchonamento, interessados vou deixar o link abaixo para fazer a solicitação. E aí E aí